É tão bom Ter alguém por perto Pra você Se sentir completo Ter a mão Que te leva pro futuro Vislumbrando Horizonte seguro É tão bom Viajarmos juntos E viver Aproveitando tudo Amanhã Vai ser melhor que hoje Novos sonhos Ao amanhecer Imagina Um milhão de sorrisos Cada um Com o seu jeito de ser Mais ligados No mesmo destino No amor Feito eu E você E você O céu e o mar A lua e a estrela O branco e o preto Tudo se completa de algum jeito Homem e mulher A faca e o queijo O incerto e o perfeito Tudo se completa de algum jeito O céu e o mar A lua e a estrela O branco e o preto Tudo se completa de algum jeito Homem e mulher A faca e o queijo O incerto e o perfeito Tudo se completa de algum jeito É tão bom Ter alguém por perto Pra você Se sentir completo Ter a mão Que me leva pro futuro Deslumbrando o horizonte seguro É tão bom Viajarmos juntos E viver Aproveitando tudo Amanhã Vai ser melhor que hoje Novos sonhos Ao amanhecer Imagino Milhões de sorrisos Cada um Com o seu jeito de ser Mais ligados Mais ligados No mesmo destino Com o amor Feito eu E vocês O céu e o mar A lua e a estrela O branco e o preto Tudo se completa de algum jeito Homem e mulher A faca e o queijo O incerto e o perfeito Tudo se completa de algum jeito O céu e o mar A lua e a estrela O branco e o preto Tudo se completa de algum jeito Homem e mulher A faca e o queijo O incerto e o perfeito Tudo se completa de algum jeito 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 Umaúna 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 Tchau, tchau.